A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na manhã desta sexta-feira, 1º de abril, uma caminhonete L200 Cinza, que seguia no sentido Tapes Arambaré, pela TPS 125, perdeu o controle e caiu na ponte sobre a sangra das capivaras. O motorista, identificado como Ademar Pires Jardim, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Outras duas vítimas foram conduzidas pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257.